Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre vazamento de dados do Serasa, vídeo 2. Agora aparecem os nossos dados expostos na internet. E agora o que eu faço? Tenho que ficar com medo? Tomo uma providência? É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá a todos os parceiros e parceiras que são inscritos no canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Me chamo Leandro e venho contar um pouco da minha experiência que eu tive após as dicas do Leandro Vieira, meu xará. Antes, a minha vida financeira era totalmente instável. Tive problemas com alguns bancos físicos, tive problemas com carteiras digitais e com o passar do tempo essas dívidas se aglomeraram e geraram juros muito altos. Juros que eu realmente não tive condições de pagar com o tempo. E após eu me inscrever, conhecer um pouco do canal Cartões de Crédito, Alta Renda, conhecendo um pouco das dicas do Leandro Vieira, eu consegui estabilizar minha vida financeira, consegui limpar meu nome, aumentar meu score e com o tempo consegui tirar todos esses cartões aqui. Por sinal, limites muito bons. Agradeço de coração as dicas do Leandro Vieira, continuem assistindo todos os vídeos do canal, não perdo nenhum, que são dicas realmente maravilhosas. Obrigado, Leandro Vieira, de coração mesmo. Parabéns, sucesso no seu trabalho. E outra, não vou parar por aqui. Esses cartões de crédito aqui foi só o início para eu conseguir, futuramente, conseguir cartões de crédito Black, Platino, com limites bons e salas VIPs aí para me curtir de montão com a minha família. Tá bom, gente? Um abraço, tudo de bom. Gente, mais de 220 milhões de brasileiros tiveram seus dados vazados, segundo o Procon de São Paulo e o Senacom, que entraram com uma ação contra a Serasa, pedindo explicações sobre o vazamento de dados. A Serasa nega as informações que foram vazadas pelo site ou pela empresa Serasa Experian. Já o Senacom e o Procon moveram essa ação contra a Serasa, pedindo explicações, dando a eles um prazo e ainda penalidades multas, monstruosas, sobre o Serasa. Segundo o site, que eu vou mostrar para vocês já já, eu vou entrar no meu e vamos testar se eu fui vazado também, vou fazer junto com vocês. Segundo o site, no caso que eu estou vendo a matéria, ele fala que os dados que foram vazados foram esses. E-mail, telefone, endereço, mosaic, ocupação, score, registro geral, de leitor, escolaridade, empresarial, receita federal, classe social, estado civil, emprego, afinidade, modelo analítico, poder aquisitivo, fotos de rostos, servidores públicos, cheques sem fundo, devedores, bolsa família, universitários, conselhos, domicílios, vínculos, LinkedIn, salário, renda, óbitos, imposto de renda, INSS, FGTS, CNS, CNS, NIS, BIS. O site fui vazado, você vai poder entrar ali e verificar se os dados foram vazados. Conforme eu estou mostrando para vocês, aparece o seu nome, abreviado, o seu CPF, sexo, gênero, data de nascimento. E aí aparece então, vazou? Sim, se não, um X. Se vazou o Vzinho, se não vazou o X. Onde vocês estão vendo aí o Vzinho, significa que meus dados foram vazados. E onde tem esse X, significa que não foi vazado. Foto de rosto, também não foi vazado. E os demais vermelhinhos, que nem vocês estão vendo, não foi vazado. E aí você pode realizar uma nova consulta, tá? Junto a este site, que é fui vazado.com.br. De novo, fui vazado.com.br. Aí você vai consultar seu CPF e nascimento e vai puxar todas as informações. Leandro, qual o perigo que eu tenho com meus dados vazados? Vamos à nota então. Qual o risco do vazamento de 220 mil pessoas? Alto, segundo especialistas. Devido ao número de informações reunidas no banco de dados vazado, como o CPF, nome completo da nascimento, entre outros, já pode obter um cartão de crédito fingindo ser você, por exemplo. Tem milhões de coisas que se pode fazer. De cometer crimes no seu nome até invadir a vida privada, diz Andrea Willeming, advogada com experiência em proteção de dados. A recomendação é, a partir de agora, acompanhar rotineiramente extratos bancários e de cartões de crédito, salienta a professora de redes da PUC do Rio Grande do Sul, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Cristina Moreira Nunes. Outra dica de Alexandre Bonatti, diretor de engenharia da empresa da cibersegurança Fortinet, é estranhar consultas atípicas no CPF que não foram solicitadas. Resumindo, não há muito o que fazer, mas se os dados foram vazados, é preciso redobrar a atenção e os cuidados. Bem, agora sim, eu vou falar com vocês sobre este caso. Muitas pessoas estão desesperadas, preocupadas, logicamente, com o que aconteceu, como eu também, né? Mas, neste primeiro momento, não há o que fazer, a não ser os órgãos de defesa, é fazer com que o Serasa responda mediante a situação que, segundo as notas das mídias todas, a Serasa é responsável por isso, ok? Bem, caso aconteça de tentarem comprar no seu nome, fazerem cadastro, cartões, crédito, cheque especial, e você não fez nada disso, aí cabe uma ação judicial contra a instituição financeira, contra a empresa que cedeu a abertura de crédito com seus dados, não sendo você, mas a Serasa que permitiu que isso acontecesse. Por quê? Segundo as informações, foi a Serasa que permitiu que os dados fossem vazados. Neste primeiro momento, o que eu indico para vocês? Eu não gosto de pedir para vocês comprarem ou fazerem esse tipo de serviço, uma porque é um custo a mais em nossas vidas financeiras, né? Mas, caso você tenha interesse, existe o radar da Porto Seguro, que é muito bom, que é um alerta de dados, na qual você compra esse produto, é R$ 9,99 por mês, e você fica protegido dos seus dados pela Porto Seguro. Se tentarem comprar no seu nome, a Porto alerta você. Se fizerem uma consulta no seu nome, a Porto alerta você. Tentarem soltar cheque, for protestado, abertura de conta, seja qual for a operação, junto ao seu CPF, a Porto alerta você. Então, é um produto muito bom, que tem na Porto Seguro, tem no SPC Brasil, tem no Code, tem no Boa Vista e tem, inclusive, na Serasa, tá? Então, são produtos que vocês podem comprar para poder se proteger nesse momento e esperar passar alguns meses aí, se você viu que não deu nada, só foi mesmo a movimentação referente à matéria e à notícia, depois você pode cancelar, sem nenhum problema, tá? Mas é uma opção que nós temos para fazer isso. Eu já tenho da Porto Seguro, então, eu nunca fui a favor de comprar esse tipo de produto, mas eu acabei tendo a Porto, que eu achei barato e mantém a gente protegido, pelo menos com as informações que podem acontecer com a gente, né? Então, tá aí para vocês a nota. Neste primeiro momento, não há o que se fazer conforme a própria matéria deu essas informações e eu estou também confirmando para vocês que neste primeiro momento não há o que fazer, a não ser pedir adeus, proteção, para que nada aconteça com os nossos dados. Não é verdade? Tá aí para vocês mais uma matéria, mais uma nota aqui no canal, cartões de crédito, alta renda. Vamos para os abraços, então? Abraço de hoje vai para os nossos amigos, inscritos do canal, aos membros, iniciante, pleno, amo alta renda, sou o Blair Cardiluxo, aqui no canal, cartões de crédito, alta renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Fique com Deus.